É uma honra ter você por aqui. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. Amor não é sobre alguém? É a maneira que você está se sentindo por dentro? Mas nós mantemos relacionamentos diferentes? Todo relacionamento é um tipo diferente de transação, não é? E se você não sabe qual é o propósito da transação e a natureza dessa transação, você obviamente irá estragá-la. O amor é uma certa maneira de ser? Relacionamento é uma transação? As transações devem seguir as leis das transações? Se você tentar ir para além desse ponto, ela se romperá? Eu tenho duas perguntas, Senhor. O amor é categorizado de várias maneiras, como o amor maternal, o amor paternal, o amor entre irmãos, entre casais, entre homem e mulher. Eu gostaria de saber se há alguma relação entre sexo, amor e meditação. Essa é a primeira pergunta. A segunda é Shiva e Shakti. Shakti é energia e energia é matéria. Podemos dizer que é consciência, se pudermos traduzir para o inglês, consciência e matéria? A segunda pergunta, não. É completamente. Existem muitas representações erradas sendo feitas. Não sei se temos o tempo para olhar para isso, pois é uma certa dimensão da vida que precisa ser vista de uma certa maneira. Para primeiro, existe. Veja, eu acredito que já falamos sobre isso. Veja, amor não é sobre alguém. Por favor, entenda. Um relacionamento é sobre alguém. Nós mantemos relacionamentos diferentes com tipos de pessoas diferentes, não é? Depende da natureza da atividade em que estamos inseridos. Agora, seu filho vem aqui e, pelo seu amor, você o agarra e coloca em seu colo. Seu vizinho aparece. Por favor, não faça o mesmo. Mas você consegue amar seu vizinho da mesma forma, sem precisar agarrá-lo? Sim ou não? Então, sua mãe aparece e você vai e faz assim e expressa o seu amor. Seu cachorro vem, você faz bu-bu-bu-bu-bu. Você pode amar seu cachorro tanto quanto ama sua mãe? Eu pergunto. Ah, ele está comparando o cachorro com mãe. Isso é uma estupidez sem sentido. Diga, quando você está realmente se sentindo encantado pelo seu cachorro, é menos ou mais do que qualquer outra coisa. Amor não é sobre alguém. É a maneira que você está se sentindo por dentro. Mas nós mantemos relacionamentos diferentes. Nosso relacionamento com o cachorro é de uma maneira, com nossa mãe é de outra, com nosso filho é de outra, com um amigo é de outra, no relacionamento de trabalho é de outra. Por exemplo, relacionamentos são transações, transações precisam ser conduzidas com sensatez. Você não pode manter a mesma transação com todos, poligamia. Por que estou sendo feito de garoto propaganda para isso? Você não. Você não. É um conceito. É um conceito. Você não é o único que deseja isso. Então, é, conceitualmente, é apenas isso. Todo relacionamento é um tipo diferente de transação, não é? E se você não sabe qual o propósito da transação e a natureza dessa transação, você obviamente irá estragá-la. Obviamente irá estragá-la, não importa quão próximo vocês sejam, você verá. Aconteceu com muitas pessoas, pessoas que pensavam que eram um só e que nunca se separariam, estão agora em situações horríveis de ódio entre elas. Não por qualquer outra razão, não porque elas são pessoas ruins, nem por outro motivo. Apenas que você não compreende as limitações do... Você confunde a ação e maneira de ser. Amor é uma certa maneira de ser. Relacionamento é uma transação. As transações devem seguir as leis das transações. Se você tentar ir para além desse ponto, ela se romperá. Mas como você se sente dentro de si? Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém deveria poder fazer nada a respeito. Você se sente maravilhado dentro de si, em seu pensamento, nas suas emoções, em seu corpo, nas suas energias. É assim que você deveria ser? Se você estiver se sentindo doce em suas emoções, você será amoroso com tudo aquilo em que você põe seus olhos. Mas a transação é diferente. Como eu estou, como eu transaciono com alguém, eu não posso transacionar com você simplesmente assim, não é? Mas eu não preciso me sentir diferente, pois essa é a maneira que decidi estar dentro de mim. Então, você precisa compreender isso. O que é ser? O que é fazer? Se essa distinção não estiver presente, então você vai misturar tudo e pensar que isso é aquilo e aquilo é isso? Eu te amo é uma falsa afirmação. Eu estou amando, tudo bem? Eu não consigo te amar, isso não é possível. Eu posso transacionar com você de uma certa maneira, mas eu sou amoroso. Por eu ser amoroso, a transação também tem essa qualidade. Se eu não estiver amoroso, a transação não terá essa qualidade, não é? Senhor, minha pergunta é sobre a correlação entre sexo, amor e meditação. Há alguma relação? Se existe alguma relação entre sexo, amor e meditação, eu acredito que separamos amor e sexo o suficiente. Sexualidade significa... Não estou tentando fazer um julgamento moral sobre isso, eu não tenho nada do tipo sobre essa questão. É apenas que sua inteligência foi sequestrada pelos seus hormônios. Quando você tinha 10 anos de idade, você olhava para esse menino ou para essa menina. Eles eram apenas seres humanos. De repente, você tem 12, 14 anos e olha para eles. De repente, pequenas mudanças na forma do corpo estão se parecendo com o universo inteiro. De repente, sim ou não? Por quê? Porque você foi envenenado quimicamente por dentro. Esse é um truque da natureza para, de alguma forma, fazer com que você se reproduza. Não pense que a natureza está interessada se você ama alguém ou não. A natureza está interessada na sua reprodução? Pois, do contrário, a espécie acabará. Todo esse drama em volta disso precisa acontecer? Pois, se você só reproduzir, você se sente um animal. Tendo evoluído para além disso, de certa forma, você se sente desconfortável. Então, você adiciona todas essas melodias, como são os diálogos. Cante uma canção. Você precisa fazer tudo isso para se sentir como se fosse algo diferente. E não é sobre isso. Mas não. A sexualidade é apenas isso. Dirigida pelos hormônios. Isso é bom, é ruim. Não existe esse tipo de julgamento. Não é você quem vai julgar se é bom ou ruim. A questão é que, para você pessoalmente, quão forte é esta força dentro de você? Você quer dedicar sua vida a isso ou não? Isso é algo que você precisa decidir? Como isso se conecta com a meditação? A palavra meditação, em inglês, não significa nada, na verdade. E é por isso que todos usam ela. Se você fechar seus olhos e se sentar, em inglês eles dirão que você está meditando. Com os olhos fechados você pode fazer muitas coisas. Você pode fazer japa, tapa, dharana, dhyana, samadhi, shunya, muitas coisas. Ou você pode ter dominado a arte de dormir em posturas verticais. Quem saberá o que você faz com seus olhos fechados? Você pode fazer diferentes coisas. Então, se pressupomos, se pressupomos que meditação significa dhyana, novamente a palavra dhyana está sendo usada de forma muito solta, não é específico nos dias de hoje, mas tem um significado específico. Significa que se você sentar aqui, seu corpo está aqui, sua mente está ali, e o que é você está em outro lugar. Isso significa que essas três identidades estão separadas em sua experiência? Uma vez que as três experiências estão separadas, então onde está o sentido de perguntar? O processo do corpo, o processo da mente, o que tem a ver com isso? Existe uma correlação? Não, não existe. Agora, ah, então se eu meditar não posso fazer sexo, se eu fizer sexo não posso meditar? Essa não é a questão. Meditação não é um ato. É uma qualidade. Se você cultivar o seu corpo, sua mente, sua energia e suas emoções até certo nível de maturidade, você se torna meditativo. É como a fragrância de uma flor. Se a flor floresceu, há fragrância. Se a flor não floresceu, você pode borrifar algo nela e prosseguir, mas não será o mesmo. Há uma diferença entre o que exala de dentro de você e o que você coloca vindo de fora. Há uma diferença grande, enorme. É uma questão de vida e morte. A diferença é entre vida e morte. Você pode fazer até um cadáver cheirar bem, se você borrifar algo, mas é diferente. Exalar uma certa fragrância é completamente diferente. Então, meditação é uma qualidade? Medita a atividade é uma qualidade, não um ato. Se eu fizer isso, é meditação? Não. Se eu fizer aquilo, é meditação? Não. Se eu fizer isso, é meditação? Sim. Isso é meditação? Sim. Acho que isso te colocará na perspectiva correta. Aconteceu uma vez. Este é o mestre sufi chamado Ibrahim. Ibrahim juntou algumas pessoas em sua casa e ele estava tentando treiná-las. Uma tarde, dois discípulos se encontraram e estavam frustrados. E um deles disse, Ei, eu quero fumar, mas não sei o que o mestre vai dizer. O outro cara disse, Eu também quero fumar. Então, por que não perguntamos a ele? Eles decidiram perguntar separadamente. No dia seguinte, um deles está sentado no jardim frustrado e o outro cara passa fumando. Ei, você está fumando? O mestre me disse para não fumar e você está fumando? O outro cara perguntou, O que você perguntou ao mestre? Ele disse, Eu perguntei a ele, Posso fumar enquanto estou meditando? Ele disse, Não. Ah, esse é o problema? Eu perguntei, Posso meditar enquanto eu fumo? Ele disse, Sim. As pessoas não têm energia por causa da diarreia mental. Você come comida ruim e depois tenta parar a diarreia. Não vai funcionar. Faça isto. Hoje à noite, antes de você ir dormir, ponha tudo de lado e vá para a cama. Dentro de pouco tempo, se você simplesmente se sentar aqui, as coisas ao seu redor irão reverberar. É possível fazer isso sem usar mudras específicos ou o que quer que seja? Sim. Tudo isso é uma pequena ajuda, um pouco de assistência. Você não vê um Shiva ou um Krishna fazendo um mudra e sentado assim, simplesmente intenso? Nem jamais você me verá sentado assim? Não. Você não me verá praticando Shambhavi ou isto ou aquilo se eu apenas fechar os meus olhos por 20 segundos, estou pronto. estou pronto para o dia. Portanto, tudo isso, tudo isso é uma boa ajuda? Mas, é a única maneira de se fazê-lo? Não. Você pode simplesmente se sentar. Se você aprender a simplesmente se sentar, você se tornará tremendamente intenso. Neste momento, a sua energia está sendo simplesmente desperdiçada por você estar fazendo atividades desnecessárias sem fim. Quando você tem tanta diarreia mental, como pode ter energia? Suponha que você tenha diarreia. Você vê o quão fraco você se sente? Sim ou não? Agora mesmo, essa diarreia mental é a causa das pessoas não terem energia? Elas só querem comer e dormir o tempo todo por causa da diarreia mental? Isso é muito exaustivo? Se você tem diarreia física, você sabe o quão exaustivo isso é? Sim? Isso também é igualmente exaustivo. As pessoas estão dormindo oito a dez horas por dia, não porque estejam trabalhando demais ou porque seus corpos estejam em um estado ruim. É apenas a diarreia mental. Se você parar a diarreia mental, existirá energia suficiente para tornar isto aqui muito, muito intenso. Agora, como parar a diarreia mental? Se você tem diarreia, diarreia física, qual é a primeira coisa a fazer? O quê? Sim, correr para o banheiro. Eu sei disso. Eu estou dizendo como uma medida corretiva. Qual é a primeira coisa que você faz? Não. Como medida corretiva. Qual é a primeira coisa que você faz? A primeira coisa é parar de comer, certo? Sim ou não? Então, diarreia significa que de alguma forma nós comemos algo que o corpo não quer. Ele está tentando eliminar aquilo. Sim. Você ingeriu alguma coisa que não agradou o corpo, ele quer eliminar aquilo. A primeira coisa é ficar longe de comida por algum tempo. Você come comida ruim e depois tenta parar a diarreia. Não vai funcionar. da mesma forma, para a mente, a comida ruim é apenas isso. Você se identificou com coisas que você não é. No momento em que você se identifica com coisas que você não é, a diarreia mental é inevitável. Isso é comida ruim para a mente. Agora ela vai escorrer sem parar. Faça o que você quiser. Você pode fazer qualquer maldita meditação. Você diz Shiva, Rama, ela não vai parar. Ela não vai parar, não é mesmo? Porque você está consumindo comida ruim. A cada dia, você se identifica com mais e mais coisas e você quer parar a sua mente. Você pode fazer qualquer tipo de circo. Ela não vai parar. Se você não se identificar com nada, se você entender o que é você e o que não é você, se você se distanciar um pouco disso, a mente ficará quieta. Se você quiser, pode usá-la. Se não, pode guardá-la. Agora minha mão está aqui. Se eu quiser, posso movê-la. Se não, posso guardá-la. Essa mão é útil. Suponha que ela comece a pular assim. Você tem certeza de que existe algum tipo de distúrbio, não é mesmo? Sim ou não? Portanto, se a mão estiver pulando, você sabe que é um distúrbio. Se a mente está pulando, é um distúrbio ou não? O distúrbio se deu por causa de uma dieta continuamente errada. você diz à sua mente que eu sou isto, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Ela está tendo diarreia. Pare de dar a ela comida errada. Se você claramente enxerga o que, mesmo que você não saiba o que eu sou, pelo menos você sabe o que eu não sou, não é mesmo? Faça isto. hoje à noite, antes de você ir dormir, sente-se em sua cama, sente-se e descarte tudo o que não for você. Essa casa em que você está morando, isso sou eu? Não. Esses pais amorosos, ou mãe, pai, esposa, ou marido, ou filho, eles são maravilhosos, mas isso sou eu? Não. Agora, esta bela roupa que eu estou usando, isto sou eu? Não. Agora, o meu corpo, eu gosto dele, mas isto sou eu? Não. Agora, estou tendo tantos pensamentos, isto sou eu? Não. Agora, estou tendo uma emoção maravilhosa, isto sou eu? Não. Desta forma, tudo o que não for você, antes de dormir, ponha tudo de lado e vá para a cama. amanhã de manhã, você vai acordar consideravelmente mais intenso do que hoje. Faça isso todos os dias. Dentro de pouco tempo, se você simplesmente se sentar aqui, as coisas ao seu redor irão reverberar? De verdade? Eu estava, todos nós, temos quase o mesmo tamanho de crânio. Eu peço licença para a senhora. a senhora. Então, em grande medida, a maioria dos seres humanos tem material cerebral suficiente em sua cabeça. Todo mundo, com exceção de alguém que possa ter sido severamente deformado no nascimento, quase todo ser humano mediano tem o que é preciso para seguir a vida. Mas, por que é que o cérebro de uma pessoa brilha com genialidade? o cérebro de outra pessoa brilha com dor e sofrimento, tensão, estresse e tudo mais? todas as coisas mais horríveis que ninguém quer acontecem na mente das pessoas. Então, é uma questão de inteligência superior? É uma questão de alguma influência mágica de algum lugar? Ou seria uma questão de trazer o equilíbrio necessário para dentro de si para que você se torne disponível para a magia da vida? Uma inteligência distorcida, por mais esperta que pareça, na periferia, não pode fazer essa vida acontecer de forma bela. Acima de tudo, equilíbrio é necessário, equilíbrio em todos os níveis. Caso contrário, o nosso próprio corpo e o nosso próprio cérebro funcionarão contra a gente. Até um ponto em que a única ideia ou a única forma de relaxamento hoje em dia no mundo é o seu sono ou bebida ou droga. Tudo que você está tentando fazer é ficar sem cérebro por um período de tempo porque o cérebro se tornou um incômodo tão grande. Se você não tivesse um, você seria pelo menos pacífico. Sim. O que levou milhões de anos de evolução para ser alcançado hoje se tornou um incômodo. Aquilo que é o maior milagre dentro dessa estrutura humana se tornou uma máquina de fabricar sofrimento. Existem muitos aspectos em relação a isso. Eu não quero tornar isso simplista demais, mas, acima de tudo, acima de tudo, o mais importante é equilíbrio ou falta de equilíbrio. que é um instrumento que é um instrumento mais sofisticado do planeta, se você não prestar atenção suficiente nele, se ele se voltar contra você, não existe nada aqui no mundo que possa salvar você porque nada é mais sofisticado do que esse aqui. porque esse é do mais alto nível de evolução e sofisticação. Se este se voltar contra você, ninguém poderá te salvar. Eu quero que você saiba disso. Então, se este não deve se voltar contra você, será... Para conhecer a totalidade do que este é, exigirá um certo nível de atenção. Mas para trazer equilíbrio a este, não custa muito. Só que você está fazendo algumas coisas fundamentais de forma absolutamente errada. É só isso. Para saber a totalidade do que este é, isso é muita atenção, tempo, educação, assistência, orientação, tantas coisas estão envolvidas. Mas para trazer um sentido de equilíbrio razoável em você, não é preciso muito. Você está fazendo algumas coisas basicamente erradas com a vida. Quando eu digo basicamente erradas, uma coisa é que, para que todos entendam, toda a experiência humana é gerada a partir de dentro. Não é assim? Toda a experiência humana é gerada a partir de dentro. Logo, em qualquer instante, se você se sentir infeliz ou feliz, miserável, alegre, extasiado, em um estado de agonia, não importa o que aconteça, qual seja a sua experiência, agradável ou desagradável, apenas saiba que está acontecendo a partir de dentro. Isso pode acontecer a partir de dentro. Você pode receber estímulos externos ou você pode criar os seus próprios estímulos, mas essencialmente isso acontece a partir de dentro. Se essa única coisa não for compreendida, quando você se sentir infeliz, se você pensar, é este aqui, você está acabado. Você, você só está, o teclado está aqui, mas você está batendo na parede. Isso não vai funcionar. Essa única coisa fundamentalmente básica é algo que quase 90% da humanidade está fazendo sempre errado. Sempre que eles se sentem infelizes, eles acham que deve ser este ou aquele ou aquele ou aquele. Não. Toda a experiência humana é gerada a partir de dentro. Se algo está desagradável, a primeira coisa a fazer é olhar para este. O que estou fazendo de errado com este? será que estou comendo mal, estou dormindo mal, estou sentado errado, estou respirando errado, o meu coração está batendo mal, alguma coisa? A minha própria química está errada? Algo está errado com este, não com aquele? Portanto, no momento em que você acha que ao chutar a parede você pode consertar este, então você cometeu um erro fundamental. Quanto mais você se esforça, mais você se afasta disso. alguns anos atrás, alguns anos atrás, eu estava nos Estados Unidos e essa é uma pergunta tipicamente americana, essa senhora se aproximou de mim e ela estava muito zangada. Eu tenho feito esse tal de yoga nos últimos 35 anos, não aconteceu nada, mas você simplesmente se sentou em uma pedra e as coisas aconteceram com você. Isso não é justo. onde está essa maldita pedra? Ela acha que foi a pedra que fez isso. O único sadhana que eu fiz na minha vida foi desde muito jovem, embora eu estivesse muito ativamente envolvido com todos ao meu redor, eu nunca me identifiquei com os meus pais ou com os meus irmãos ou com os meus inúmeros amigos ou com a sociedade ou com a religião ou com o país ou com qualquer coisa ao meu redor. Eu nunca me identifiquei. Não que eu não estivesse envolvido, eu era muito envolvido, muito ativo, ainda hoje eu sou muito ativo e envolvido, mas não me identifico. Se você não se identifica com nada, existe energia suficiente neste aqui para se tornar intenso? Veja, eu quero que você entenda, a sua energia de vida agora mesmo neste corpo, quantas coisas ela está fazendo enquanto você está sentado aqui? Olá, você entende a complexidade da atividade que ela está fazendo? Cada célula do corpo, seu fígado, seu rim, seu maldito baço e todos os tipos de coisas estúpidas que nem sequer podemos imaginar até hoje? Sim? Basta ver enquanto você está sentado aqui quantas coisas essa energia está fazendo. obviamente deve ser intenso fazer tudo isso. Você não pode experienciar isso por causa da diarreia. Quando você tem diarreia, é assim que você se sente, não é? Sim ou não? Então é assim. Pare a diarreia. Pare de comer comida ruim, a diarreia vai parar. Quando a diarreia acaba, existirá energia suficiente neste aqui para se sentar e reverberar de maneira muito intensa?